E aí 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 o cara O cara comprou um guilde pra colocar na boca Você liga a terceira velocidade Ele faz E aí 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 O Pronto Aparecido A merda só viu que a claridão Olha que merda, tomou um chupote, cara, eu não tô conseguindo ver, que é isso aí, velho. E aí cara, o único que tem coisa nós ainda nem invadimos. Ainda é nem um cono, tá com gás aqui, essa salinha. Gás não, gás não janta. Cuidado, mano. Tem uma Valkyrie aqui, velho, tem uma Valkyrie aqui. Peguei. Peguei. Peguei, Valkyrie eu peguei. Eu fui no estado de onde, Brody? Ah, já vi. Repou a munição. Tratando o carregador! Oh, velho, é que voz bosta, gente. Esse é uma ameaça, porque ele é biológico localizado. Aqui dentro. E aí, Mirote? Já era. Nossa! Velho, olha essa aqui o cano. Olha essa aqui o cano, velho. Puta. Puta porra, cara. Puta curta doido, cara. Se fosse uma calhadora. Puta da puta, filho. Eu tô travado aqui, mano. Eu também, cara. Ele é um canso estranho. Cara, eles me viram, me viram, me viram, me viram, vem. Cadê, Marcon? Aqui, deitei já. Deixa, 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 toma o rapel. Caralho. Sai, sai. Fiquei atrás, fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Ai, saco. Puta que pariu. Tô atrás do sofá aqui, Miro, peraí. Eles não vão me ver, não. Não posso ir aí, não. Não, não, fica aí, fica aí, cara. Fica aí, fica na sua. Eu tô indo ali pra você me reviver. Ah, o Kona agora é só 11 horas da noite. Agora ele vive blitz, olha que caralho, ó. O Vão vai matar o container agora. Eu vou explodir a pôr do container. Ó, tô indo pela garagem. Eu vi a arminha lá, cara, eu vi a arminha lá e ainda falei, aê, aí depois que eu vi que era refém. Ah, é o arminha. Aê, eu vi a arminha, um derrota. Aê, uma derrota, vai dar o tamanho da uma folha 4 na minha tela. Aê, é lá em cima, igual a gente. Nossa, o carrinho tá enroscando em caco de vrido. Só meu carrinho vivo. Em caco de vrido. Ah, lá fora, lá fora. Morri, morri. Nossa, velho, eu vi ele mirando na minha cara. Precisa de cobertura Chupota, moleque Chupota, filha da puta Quer pagar de louco é isso aí, velho Quer pagar de louco? Ó, Marcos, sabe que tem uma escadinha pra subir aqui, Marcos? Hã? Tem uma escadinha pra subir aqui, ó, bem cantante, ó Onde? Cadê? Ah, pode crer Subri ontem Nossa, que cagada, cara Que cagada, velho Ai, ai Ai, ai